O fungo precisa se alimentar, então começa a devorar o hospedeiro por dentro, substituindo a pele da formiga pela própria, mas ele não deixa a vítima morrer, não, ele mantém a marionete viva. The Last of Us já estreou na HBO Max e estão dizendo por aí que é um episódio perfeito. Hoje nós vamos falar a nossa opinião sobre o primeiro episódio. O que a série tirou do game? O que a série acrescentou do game? Meus queridos heróis, fiquem até o final. Roda a vinheta. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Heróis e Mais, eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis. E muito mais da cultura pop pra você. Se você ainda não conhece o nosso canal de games, tá aqui o link na descrição. É Heróis e Mais Games. Lá, Tony e eu estamos jogando o jogo The Last of Us 2013. O primeiro jogo que a série começa ali na história do primeiro jogo. Então, Tony e eu estamos lá jogando esse jogo. Se você quiser ver a gameplay completa. Vai lá, cara, porque tá muito divertido. Eu estou amando. Elvis também está amando. A experiência que a gente tá tendo é muito boa. Paralelo ao jogo, nós estamos assistindo os episódios, né? Estreou agora domingo, né? O antigo domingote. Isso, no horário nobre da HBO. O horário nobre, agora 23 horas na HBO. A série estreou e a audiência tá lá em cima, né? Muita gente tá falando que essa série é perfeitinha, né? Não tem erro nenhum. Poxa, o primeiro episódio é sensacional. Tem gente que tá falando que é melhor do que o primeiro episódio de The Walking Dead. Calma aí, calma aí, meu querido herói, minha querida heroína. Porque nós vamos detalhar todo esse episódio. Além disso, vamos falar também sobre o que tirou do jogo. O que acrescentou do jogo. Daquilo que a gente conhece do jogo, né? Isso, daquilo que a gente vem acompanhando no jogo. Então, vai lá, faz o que o Elvis disse. Vai no Heróis e Mais Game. Acompanha a gente o jogo, se você não conhece. Ou se você conhece também, dá essa força pra gente. E fica aqui, porque toda semana, segunda ou terça, né, Elvis? Deve sair o... Segunda ou terça deve sair o nosso review aqui. O nosso review. Sobre o episódio. Lembrando que foram vocês que pediram pra gente fazer o review dessa série episódio por episódio, ok? Então, a gente tá aqui pra atender vocês. Às vezes, a gente não consegue. E não se esquece de se inscrever, curtir, pra você receber todos os nossos vídeos aí, ok? Vê o teu sininho. Porque, às vezes, o sininho dá uma bugada, beleza? Não se esquece que no link da descrição tem a nossa livraria e também o link pra Amazon Prime. Lá na nossa livraria Heróis e Mais tem títulos como esse aqui pra você comprar ali e trazer mais conhecimento pra você. E você ajuda aqui o canal. É isso aí, meu querido Herói, minha querida Heróina. Vamos lá, vamos começar, Elvis. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre a história. Isso, é sobre a história. Então, a história é um pós-apocalíptico. Sim. É causado por um fungo, um problema sanitário. Um fungo que controla a mente e o corpo das pessoas, ok? No começo do episódio, tem ali, nos anos 60, uma discussão. 1968. Isso, 1968. Em um programa de TV, onde você tem ali dois médicos, dois cientistas, né? Médicos e cientistas, conversando sobre isso. Sobre bactérias, vírus e tal, tal, tal. E um deles fala sobre o fungo corticeptis, que é o fungo, inclusive, usado na analogia do parasita pós-moderno ali de Jonathan Pajor. Se você pegar a descrição, é exatamente a descrição que cabe direitinho com o que a galera tá fazendo das produções atuais. Será que nós seremos destruídos pelo parasita pós-moderno aí, o Hulk, cara? Nossa, cara. Que ironia. Ficou um paralelo, exato, Tony. Ficou um paralelo incrível, ficou uma ironia incrível. Não, a humanidade vive em guerra contra os vírus desde o começo. Às vezes, milhões de pessoas morrem como em guerras de verdade, mas no final, nós sempre ganhamos. E se você quer saber se tem lacrate, se... Fica até o fim aqui dessa análise que a gente vai dar a nossa opinião. É, cara. Fica aí, fica aí. Não vai embora, não. De 1968, então, dá um salto ali para 2003, ok, meus queridos heróis? E nesse ano de 2003, nós conhecemos o Joe. Isso, o Joe, a família dele. E aí, a partir da ótica deles ali, é que a gente vê que tudo mudou, né? Que vai ter realmente o apocalipse, estoura ali, tem o problema do fungo, a gente não sabe direito como é que acontece. E, de repente, 20 anos depois, o mundo está inserido numa ditadura militar e tem os vagalumes, que são uma milícia de rebeldes que lutam contra essa ditadura. Então, basicamente, a história é essa e os personagens principais são inseridos ali no início, em 2003, que é o Joe e a família dele. Que tem o irmão, o Tommy e uma filha, Sarah. É, cara, basicamente, como o Elvis acabou de falar, é o básico da história que você precisa saber para dar início aí a essa jornada de assistir essa série que não é perfeita. E, a partir de agora, nós temos aí muitos spoilers para você, ok? Porque vai entrar a Sarah, a filha do Joe, vai entrar a missão do Joe, né? Aham, exatamente. A missão do Joe, vai entrar os personagens, a Tess, o Tommy, todos eles aparecem logo no primeiro episódio. E a Ellie, né? E a Ellie. Que é a protagonista feminina ali, que faz o balanceamento com o Joe, né? Exato. Que é o personagem masculino protagonista. É, os dois protagonistas desta série, chama-se Joe e Ellie, né? Isso. São os principais ali, né? Aí nós temos a Tess, o Tommy, como a gente já falou, e a Sarah, que morre no primeiro capítulo, ok? Todo mundo que jogou o jogo sabe que ela morre. A forma como ela morre, Elvis, é bem legal, assim como o jogo. Bem parecido com o jogo. Bem parecido, certo? Só que mudou a etnia da personagem. Isso, mas isso aí a gente vai falar no final. Já, já. Já, já na hora da lacrate. Então você tem os personagens que já são inseridos, praticamente os personagens principais ali dessa primeira temporada, talvez, até onde a gente jogou, já são inseridos nesse primeiro capítulo. Já fez o dever de casa? Oi, feliz vida, velho escroto. Não, como ele te ama? Os caras do concreto vão aparecer? Falaram que talvez. Talvez. E antes da gente continuar na história, a gente vai falar sobre a ambientação, que faz parte de um dos pontos técnicos da produção. Sim. A ambientação está fantástica. Realmente, é nível HBO. Sim, eles conseguiram emular bem. Dá pra perceber que tem dinheiro, tem investimento. Essa série, sim, da maneira como House of the Dragon, você realmente vê que tem um custo que as pessoas realmente trabalham seriamente, beleza? A atuação dos atores também está muito boa. Sim, o Pedro Pascal arrebentou aí nesse primeiro episódio. Principalmente o momento ali dramático, onde a filha morre no começo do capítulo. Isso é muito legal mesmo. A menina também, a Sarah, também uma atriz boa. A Sarah também. Pelo pouquinho de tempo de tela que ela teve, no primeiro episódio, ela teve muito tempo de tela, mas assim, durante a série ela não deve aparecer mais. Não, talvez só em flashback. Eu acho que ela fez uma boa participação ali, uma boa atuação. O roteiro é que não ajudou tanto na nossa visão. Para dar mais peso para a morte dela. Quando a gente for comparar com o jogo, vocês vão entender a nossa opinião. Então, ainda na questão técnica, o ritmo do episódio é muito bom. Ele cresce, tem um crescendo, tem um diminuindo legal. A questão dos timeskipping que acontece é bem fácil de entender. Começa primeiro nos anos 60, vai para os anos 2000, depois passa 20 anos. E chega no tempo atual. Isso, no tempo atual, 2023. Os personagens são inseridos de forma interessante. A Tess é inserida de uma maneira diferente do jogo. Sim. Nesse caso da Tess, é acrescentado algumas coisas que não explicam. O jogo não explica, entendeu? Então, é acrescentado, por exemplo, na hora que ela chega e fala que quebraram a cara dela, bateram nela, né? Dois caras me bateram. Então, isso é mostrado na série, o que nós não vemos no jogo. É, exatamente. São coisas que você pode acrescentar, é legal, para a narrativa. Você costurar algumas coisas que ficam ali soltas. O episódio cresce, né? O episódio cresce. O episódio cresce. Então, assim, de maneira geral, eu daria uma nota 9, fácil, para essas questões técnicas. Sim. Atuação muito boa. A atuação em destaque, para mim, é a do Joe, ok? A do Pedro Pascal. A moça que interpreta a Ellie, para mim, ainda está normal, ok? Aí eu vou jogar mais, a gente vai jogar mais, até para a gente conseguir julgar melhor a interpretação dela no sentido comparativo com o game. Olha só, vão começar a me procurar. Gente da Fedra, estão me ouvindo? Me solta, senão vocês vão ver, seus filhos da puta! Com a essência da personagem. Isso. Mas a atriz é boa, está fazendo um papel legal. De certa forma, todos os atores ali estão bons, estão entre o 7 e o 8, mas, no geral, a questão técnica, né, Tony? Sim. É o 9. É o 9, cara. Questão técnica, não é o episódio em si, porque a gente vai dar a nota do episódio em si, cara. Vamos, então, para o tom, cara? Porque, assim, não tem como não comparar com o game o tom. A gente vai ter que falar isso agora, né? A trilha sonora eu não achei tão boa quanto a do jogo. A do jogo é muito melhor. Eu não sei o que eles fizeram que não conseguiram trazer a mesma trilha, né? Ou pelo menos o mesmo tipo, né? É, vai ver a direitos autorais, alguma coisa assim. Mas deveriam ter trazido algo parecido. Não é legal a trilha sonora. Não achei... Ai, é perfeito a trilha sonora. Não, não achei. O tom não tem comédia, certo? Isso nós... Nossa. Isso foi... Positivo. Positivo, cara. Nós não esperávamos realmente que eles colocassem um monte de comédia ali num cenário apocalíptico. Todo mundo prestes a morrer. Não teve. Isso é bom demais, cara. Bom demais. É um drama, né? É um drama. É um drama. Só que, eu confesso, eu não tive medo. Não tive susto. Não tive medo. Isso é verdade. Certo? Ah, é porque tu jogou o jogo, então tu perdeu... Não. Não. Não, não, não. Eles tinham capacidade de criar sustos e não tiveram. Se você se assustou, deixa aí. Seja honesto. Seja honesto. Fala aí. Diz aí. Eu me assustei em tal cena. Não, Tony, eu também não me assustei. Não me assustei. É um drama com suspense, né? Isso. E, vamos dizer, uma pitadinha de terror. Então, você precisa mesmo dessa coisa de se assustar. No game, a gente tem essa sensação. Fica todo... Nossa, o que vai acontecer? E tal, 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 tal. E a série, como o Tony falou, tem a obrigação de trazer momentos para você realmente se assustar. Deu. É o que o Dead, no primeiro episódio, você fica com medo. Você fica com medo. Com medo. Direto. Direto mesmo. Então, vamos aos personagens. Joe é um personagem que, de certa forma, parece muito com o game. Então, é um homem ali, viúvo. É um homem que cria a filha sozinho. E é um homem duro. Ele é um homem que compreende o mundo como ele é. Tanto é que, no momento, lá no game, que ele está fugindo com a filha e o irmão, ele não ajuda ninguém, vai embora. Ele quer salvar os dele aqui, né? Na série, eles tentam trazer isso também. Só que algumas coisas adicionais na série trouxeram um aspecto para a personalidade dele que a gente ainda não viu no jogo. Então, se você viu aí no jogo, fala para a gente. Na série, ele parece um pouco quebrado demais. Ele tem que usar comprimidos para dormir. Ele vende também comprimidos. Então, tem todo um contrabando que ele está no meio ali. Então, a gente não sabe se isso está na lore do jogo ou se foi acrescentado para o game. A gente gostaria que vocês colocassem aqui. Na minha visão, eu não achei muito legal. Não só o Joe. Não achei muito legal. Não só o Joe. Na série, o Tommy, o irmão dele, é preso porque fez algo com o cara. Ele ouve, ele atende o telefonema do irmão. E o irmão diz, eu estou preso aqui, vem me ajudar e tal. Diferente do jogo. No game não tem isso. No game não tem isso aí, né? Mostrando que os dois são ali. Dessa vez não foi minha culpa. Eu estava no bar, aí um cara enlouqueceu e partiu para cima da garçonete. Eu me meti, apaguei o cara e a polícia chegou. Brilhentos. Fazem coisas erradas. São corruptos, essas coisas. Eu não gostei disso no personagem, sabe? Algo que não trouxe para a gente no jogo. Mostrou que o cara era um cara bem... Comum. Um cara comum. Trabalhador. Trabalha de pedreiro e tal. Nosso pai é pedreiro, cara. Então, a gente meio que, sei lá... Pô, o que a série está querendo mostrar do Joe? Do Joe, não sei. Vamos ver daqui para frente. Vamos ver, vamos ver. Cara, a gente fica com o pé atrás porque, poxa, é o mundo de hoje, né? É, os homens não são perfeitos, né? Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Mas também pegar um personagem de um jeito e transformá-lo, diminuí-lo moralmente, fica meio complicado. Isso, a gente está com o pé atrás. Então, escreve aí para a gente. O Joe realmente tem esses... Essas ações aí... Desonestas, né? Desonestas e tal. Então, escreve para a gente. Como personagem, não achamos legal essas características estarem inseridas no plot dele. A tese que aparece, a maneira que ela aparece e o jeito dela parece muito com o jogo. Com exceção do Física e de Rolo. Com exceção da aparência que a gente vai falar mais na frente quando a gente falar sobre Lacrate. A Sarah tem a sua essência ali. Sim. O tempo de tela, como a gente falou, é bem grande para ela. É bem grande para ela. Justamente para que a gente possa se apegar a ela. O jeito dela gostar do pai, né? E ser muito carinhosa com o pai. Consertar o relógio dele. Dar de presente para ele o relógio consertado. Tudo isso ficou muito bacana, certo? Deu para a gente se apegar à menina. E quando ela morre, a gente sente realmente o que o Joe sente. Mas como nós falamos, né? Tem ali com a Sarah um certo momento que você viu que foi meio que furo. Na hora em que a Sarah é atacada pela velhinha. Isso. Não é? Ela foi atacada pela velhinha. Ela viu a velhinha comendo os parentes dela, né? A velhinha que virou um zumbi ali. Um monstro. Um monstro. Um negócio na boca, assim. Isso. Correu atrás dela. Ela ficou desesperada. Viu a mulher, a senhorinha, matando. E depois falou com o pai dela, assim. Por que você matou? Por que você matou ela? Você a matou e o pai salva. Eles quiseram fazer ali uma referência ao jogo. Só que no jogo funciona. Por quê? Porque a Sarah não vê nada. É. Quando o vizinho entra na casa deles, o pai mata o cara e ela fala, você o matou. Eu o vi mais cedo. Ela ainda não sabia a loucura que estava acontecendo. Então, como o Tony falou, a essência da Sarah está lá. Só que alguns problemas no roteiro... Isso foi um furo de roteiro. Não deram peso a certas coisas que eles quiseram falar. A suspensão de descrença nesse momento, ela vai embora um pouco. Sim. Principalmente quando a gente fica ligado aos diálogos. Diálogo, gente, é muito importante. Claro. Em qualquer narrativa. É, ele liga, né? Então, se sai um pouco, né? Já era. É, foi um vacilo grande aí. É. Agora a gente vai pra Ellie e pra alguns personagens coadjuvantes que aparecem ali. Principalmente voltados pra galera do Vagalume. Até onde a gente jogou, não encontramos, não conhecemos esses personagens. Mas, de maneira geral, o que a gente vê na tela é bom. É bem apresentado, bem construído. E, como nós falamos, a atriz, a atriz Bella Hampson, está fazendo um papel ok. Um papel bom. A gente sabe do potencial dessa atriz. E a gente espera que ela brilhe. É só o primeiro episódio. É isso que a gente espera. Beleza? Mas agora, Elvis, então, já que nós estamos na Ellie, vamos falar sobre a aparência da moça referente ao jogo. Vamos falar sobre lacrate a partir de agora, né, Elvis? Sim, exatamente. Falar sobre lacrate. Tem lacrate ou não tem? Tony, o que vocês acharam disso e daquilo? E eu peço pra você deixar aí, ó. O que você achou do primeiro episódio? Referente a lacrate, né? Porque você já, que já segue a gente, você já está de olho aí em muitas coisas, não é? Vamos lá, Elvis Ventura. A menina não tem nada a ver. Nada. Nada a ver com o jogo. Nada. Me desculpa aí, porque eu sei que tem uma galera que está dizendo, poxa, está tudo igual. Está tudo igual. Não, não está. Não está. Ela não tem nada a ver. O olhar da menina não é o mesmo. Não, não. O físico da menina não é o mesmo. É outra criatura. É outra pessoa, totalmente diferente. Assim como a Sarah. Isso. Assim como a Sarah. Mudaram a etnia da personagem. E o Tommy, Tony. O Tommy também mudaram o Tommy. O Tommy agora é um mexicano. 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 É. Um mexicano. Ele está diferente até do próprio Pedro Pascal. Sim. Ele parece totalmente diferente. O Pedro acho que é chileno, né? Acho que é chileno. Nem parece irmão, cara. O Pedro é chileno. Sabe assim. Eles latinizaram todo o elenco. Todo o elenco, é. Latinizaram. Você vê que o irmão, o Tommy, ele é bem loiro no game, né? No game, né? Bem loiro. Bem americano, né? A Sarah também é loira. A Sarah é loira. Então, latinizaram tudo. Isso aí, meu querido, você não pode dizer que é fiel. Não, é, não, é. Não, é. Não, desculpa, mas você não pode dizer. Não, e outra coisa. Não tinha atores parecidos também, bons, não. Não é? Pelo amor de Deus. Por favor. Só o que tem. O Hugh Jackman como o Joe. Olha aí o Hugh Jackman como o Joe aí. Entrando no Joe, Tony. Quando o Pedro Pascal fica mais velho, eles colocam ali. a aparência mais velha. Até que lembra um pouco. Até que lembra um pouco. Melhora um pouquinho, né? Melhora um pouquinho. Mas ele é muito, sei lá, ele é muito franzino. Se você comparar com o personagem. E é muito mais parecido com o Hugh Jackman. Como diz no Nordeste, ele é afilado, é. Afilado, é. Ele é bem... Os ombros, né? É, bem afilado aqui também. Tudo mais afilado que o Joe. E isso aqui pra gente é muito importante. Isso aqui pra gente é muito importante. Por que a gente quis jogar o jogo primeiramente? Pra gente ter a sensação da estética do jogo, pra depois fazer a comparação. Porque isso, sim, os nerdolas e a maioria do público, norme, galera, norme, vai gostar. Agora, serão influenciados por muitos influencers, youtubers e blá, 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 blá. E se a série continuar neste nível do primeiro episódio, aí sim vai ser um sucesso. Mas teve lacrate? Com certeza. A lacrate principal é essa. Transformar todo o elenco principal em outra etnia. A etnia é desfavorecida. Por quê? Por uma questão ideológica. A gente já falou aqui pra vocês várias vezes. Agora, no roteiro, existem vários pontos que dão abertura pra futuras mensagens políticas. Se serão bem feitas, bem entrelaçadas na trama ou de forma panfletária, só o tempo dirá. Vamos assistir o resto da temporada e a gente vai dizendo pra vocês ponto a ponto. É, cara, porque algumas tiradas da Sarah ali no começo com o pai e a própria forma como eles colocaram o Joe ali mais corrupto, um cara mais sacana, entendeu? Assim, desonesto. Isso nos deixa com uma pulguinha atrás da orelha. Lá nos vagalumes, muito mais mulheres no comando, principalmente, do que homens. Muito mais mulheres com armas. Você nota na série essa mudança, entendeu? Então, a nossa suspensão de discos, ela vai um pouco embora quando a gente vê isso aí. Porém, claro, a gente sabe, é um mundo pós-apocalíptico, que as mulheres realmente vão pra luta, elas brigam pela sua sobrevivência, mas dizer que tá igual ao jogo é exagerar, entendeu? É exagerar demais. A essência tá ali, a essência tá ali, pelo menos nesse primeiro episódio. É uma boa adaptação, é uma boa adaptação, é a melhor adaptação de um jogo. Porque não teve outros que... Meu amigo, comparar com as coisas anteriores é difícil, né? É, os... Montar o combate... É, o Sonic é bom, cara, o Sonic é bom. Então, o nosso parâmetro tá muito baixo. O Sonic é bom e a Arkane também é bom, Evo. São as duas últimas adaptações legais. Então, o nosso parâmetro não tá muito legal, como você disse, né? É, não tá muito legal. Então, damos uma nota de 7.8 a 8. Por aí, pro episódio, que é um episódio bom, a produção é boa, a gente já falou aqui. Tem alguns momentos ali que é como se você estivesse vendo o jogo, principalmente no começo... É, os easter eggs. Pra fazer essa comparação, ok? Ali, na hora que eles estão fugindo... Referências. A própria tomada de câmera é a mesma quando você está jogando. Então, é muito legal. É muito legal nesse sentido. Agora, essa mudança de etnia, todas essas aberturas pra galera lacrar, pode estragar uma boa série. Estamos aqui apreensivos, mas estaremos sempre de olhos abertos e HBO, eles merecem, sim, o título de melhor empresa que faz série, porque os caras realmente sabem fazer série. Se garante. Agora, ganhando o Globo de Ouro aí com House of the Dragon, né? Eu acredito que vem prêmio por aí também. Euforia também, né? Euforia e eu acredito que vem prêmio aí também com The Last of Us. Um abraço do Tony. E um abraço do Elvis. A gente se encontra no próximo vídeo. Não esquece, você também é um herói. E você também é uma heroína. Tchau, tchau. Tchau. Está no ar, herói demais. Mais, 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 mais.